Alô, bem-vindos-os, aqui ao Que Dizes Fia. Hoje eu trouxe a Miss Tips. Para quem não sabe, a Miss Tips é uma personagem que eu inventei no Instagram como se fosse um consultório amoroso para dar conselhos sobre relacionamentos. A Miss Tips tem sido felizmente um sucesso cada vez que aparece. Muitas mulheres e homens colocam perguntas e dúvidas que eu depois respondo online nunca dando o nome verdadeiro da pessoa. Eu sou a Miss Tips e dou sempre a Miss Apelido ou Mr. Apelido. Mas o que é certo é que as pessoas têm gostado das dicas que eu tenho dito e das dicas que eu dou e decidi hoje falar um bocadinho sobre relacionamentos e trazê-los aqui para o meu canal de Youtube através da Miss Tips. A Miss Tips tem sempre óculos e este penteado, um bocadinho aquele ar de psicóloga, psiquiatra, assim meio excêntrica e super divertida. Mas dentro do divertido eu vou dizendo as verdades. Eu posso parecer estranho para vocês falar de relacionamentos e dizerem mas ela não tem ninguém, como é que ela pode falar de relacionamentos? E talvez por esse motivo me dou ao luxo de poder dizer que realmente se percebo um bocadinho mais sobre o assunto do que se calhar outras pessoas. Eu estou há seis anos, só para vocês perceberem, muito breve, estou há quase vai fazer seis anos que eu não tenho aquele namoro assumido, vou tendo uns casos, uns romances, assim uns flirts, uns crutches que pronto, que não deram em nada e não era suposto dar. Não vivo infeliz com isso, vivo bastante satisfeita. Aprendi a gostar de mim, aprendi a viver comigo mesma e por isso hoje já não dependo e não acredito que a minha felicidade depende de alguém que vá a aparecer na minha vida mas eu acredito que seja um complemento. O próximo horário será um complemento daquilo que eu bem me sinto comigo mesma e não por causa dele que eu vou ser feliz. Por isso, isso é logo uma regra que eu quero começar já a dar para quem está sozinho neste momento que é não viver em desespero total, não criar disto uma absoluta paranoia de pensar que estou sozinha, estou sozinha e por causa disso tudo é horrível. Não, o mundo continua a girar, vocês podem fazer imensas atividades, podem conhecer pessoas novas, podem ter hobbies inclusive. O facto de não ter a namorada ou a namorada dá-vos a liberdade de poderem fazer o que vos apetece à hora que vos apetece, quando vocês têm um parceiro isso não acontece por normal. Por isso, pensem pelo lado positivo e vejam uma coisa boa. Ponto número 2, não entrar em desespero também mais uma vez por não ter ninguém nem pensar muito menos que qualquer pessoa é boa para vocês nem vocês são boas para outras pessoas. Se vocês forem a ver as probabilidades de encontrar a nossa alma gêmea não é assim tão normal quanto isso. quer dizer, estamos a falar num mundo com bilhões de pessoas por isso, encontrar aquela que é suposto estar destinada para vocês não é no café ali ao lado. Pode acontecer e já aconteceu em imensas pessoas que são umas fortudas que encontraram as suas almas gêmeas e vivem felizes e vão viver felizes para o resto da vida mas não quer dizer que aconteça com todas as outras. Por isso, quem é mulher, por favor, que pare com aquela maluquice cada vez que conhece um homem, será que é este? Será que é isto? Isso cria uma certa pressão. Não é uma pressão visível, mas cria uma certa pressão na relação futura que às vezes nem dá em nada. Muitas vezes os homens são mais básicos do que nós os homens são mais simples do que nós eles não visualizam logo esse romance muitos deles querem se divertir, querem sair, conhecer por isso, meninas, parem um bocadinho com esta pressão de será que é esta pessoa? Depois, vocês também têm que pensar que se não dá certo é porque não dá certo e provavelmente a maior parte das vezes é um graças a Deus que não deu certo. Por isso, as pessoas têm mais medo de ficar sozinhas do que serem felizes num relacionamento e isso é um bocadinho assustador. Existe um certo comodismo nas relações que já estão em curso em que as pessoas, obviamente, não são felizes não estão bem, não gostam umas das outras e continuam a viver essa relação que não é boa assim como as outras que sofrem em excesso por relações que não valiam de nada só pelo facto da pessoa ter medo de ficar sozinha. e isso às vezes até são os homens mais comedistas do que as mulheres mas não é definitivamente uma coisa boa numa relação por isso, há que repensar realmente o tempo que nós damos a determinada pessoa e se vale realmente a pena viver numa relação em que as pessoas não têm nada em comum não fazem nada em comum não falam, não passeiam, não se divertem e é tudo uma tortura para que viver assim, não é? Pensem, quando se fecha uma porta está por sempre uma janela por isso, quando vocês terminam um relacionamento assim existe a possibilidade que vão dar a prioridade que outra pessoa entre na vossa vida e sim que ela faça-vos felizes e que vos prieja Outro tópico que eu quero tocar aqui que é o tópico da fidelidade se vocês começam a olhar para outra pessoa ou a pessoa que está com vozes, começam a olhar para outra pessoa é porque a vossa relação não está bem quando a pessoa está realmente apaixonada não tem a tendência, não tem necessidade de olhar para quem quer que seja a não ser que seja uma pessoa um bocadinho permíscua e que goste de fazer experiências diferentes mas isso são outras conversas mas para quem está bem numa relação não tem necessidade de pensar no outro homem ou pensar noutra mulher ou achar que vai procurar aquilo se isso está a acontecer é porque a relação base não está bem e por isso há que realmente resolver essa relação conversando, pode ser um caminho de dizer olha, nós não estamos bem e eu sinto que estou a fugir eu não estou seguro daquilo que sinto por ti ou por aquilo que sentes por mim mas realmente a conversa e a honestidade pode criar laços muito fortes na relação mas que não seja, mesmo que venham a acabar pelo menos as pessoas respeitam-se porque houve uma honestidade e uma franqueza que de outra forma muitas vezes não acontece e vocês sabem que as redes sociais hoje em dia trouxeram-se muita infidelidade porque é muito fácil as pessoas meterem se mentirem, se terem perfis falsos e não é bonito viver assim as pessoas não se tornam elegantes e não é realmente bonito a pessoa fazer mentir nem para o seu relacionamento nem para outra pessoa esconder e por isso quando me veem com aquela conversa de ah, se vamos só tomar café se fosse assim tão limpo o vosso parceiro saberia que vocês estavam a tomar café com outra pessoa todo o sexo oposto, não é? por isso a mentira faz realmente criar desconfiança e depois é muito difícil a pessoa num relacionamento que já tem ou que está a iniciar e descobre que a outra pessoa andava a falar com várias pessoas ao mesmo tempo ou que as portas não estavam assim bem fechadas torna-se difícil realmente que a pessoa confie nela já porque a sua autoestima fica posta em causa a pessoa traída não é uma coitadinha mas põe em causa a sua autoestima e a primeira reação que tem é o que é que eu fiz de errado para a outra pessoa procurar não vê o mal na outra vê o mal em si muitas vezes, ok não vou dizer que não quer dizer que em certos casos em certos relacionamentos quando o nosso parceiro procura outra pessoa a falha até pode estar em nós pode haver determinadas faltas de comunicação que faz com que o outro acabe por procurar eu te recomendo sempre que exista a honestidade e que as pessoas digam olha, eu não estou contigo agora eu fui para ali eu experimentei ao momento então diga não vamos experimentar juntos façam disto pelo menos uma brincadeira e um jogo de swing mais que não seja a mentira no relacionamento não é bom porque depois se vocês quiserem salvar esse relacionamento ele nunca mais vai voltar a ser o que era nunca mais vai voltar por isso se vocês sentirem que realmente a pessoa que está convosco está a olhar para o lado não é uma pessoa que vocês devam manter na vossa vida de certeza absoluta depois relacionamentos em que uma das pessoas é muito ciumenta e manipuladora ouçam isto não vai trazer coisas boas porque uma mente manipuladora é uma mente destruidora é uma mente que está habituada realmente a colocar a culpa toda naquela pessoa de forma que ele consiga manipular e fazer aquilo que bem entende dela porque são pessoas que estão muito vulneráveis são pessoas que estão carentes são pessoas que são presas completamente fáceis e a outra torna realmente um género de um mago um feiticeiro que consegue completamente destruir e tê-la na mão por isso quando vocês começam a sentir no princípio dos namoros que os chios são um bocadinho excessivos normalmente é um indício de que a pessoa se vai tornar um namorado ou uma namorada muito paranoica se aumenta e no futuro uma pessoa manipuladora e em relação a manipuladoras são relações que têm tendência a arrastar-se porque vocês não conseguem não têm forças para sair delas por muito que se diga que essa pessoa não presta e que vocês até sintam lá no fundo mas há sempre uma inércia que não vos deixa por isso o melhor de tudo é vocês no princípio dos relacionamentos se notam que a pessoa vos controla se nota que a pessoa está paranoica se nota que a pessoa está a cimenta é melhor vocês terem uma conversa e dizerem olha acho que isto não está a resultar e terminar antes que cheguem a proporções muito 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 mais longas quando vocês também principalmente as meninas dizem o que é que há mal de mim os homens só me procuram para determinadas coisas não querem saber relacionamentos sérios comigo etc os homens são portadores os homens são caçadores aliás se vocês já repararam no comportamento dos homens se vocês estiverem a dar atrás para trás para trás para um homem ele vai sempre andar atrás de vocês se vocês mostrarem interessadas ele perde completamente o interesse por isso o homem é realmente um caçador por isso quando ele vê presas que são fáceis presas que são vulneráveis presas que são carentes que estão desejosas de ser amadas e gostadas são presas fáceis para acreditar em qualquer cantiga do bandido qualquer cantiga do bandido por isso o problema mais uma vez não está em vocês está no facto de vocês se exporem demasiado e acreditarem um pouco em vocês e estarem realmente passados por um período menos bom o que eu recomendo sempre é antes de se envolverem tratem do vosso coração amem-se a vocês mesmas procurem esse amor que está cá dentro que isso nunca vos vai faltar de certeza absoluta e aí sim vocês vão estar preparadas para encontrar preparadas e preparados para encontrar alguém que vos preencha e tem que ser alguém que preencha mas muitos requisitos não é porque vocês são exigentes mas não é porque vocês são exigentes e é porque vocês gostam de vocês mesmos eu não me quero alongar mais porque já é há algum tempo aqui blá 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 mas espero que vocês tenham gostado da Miss Tips são mais ou menos este tipo de conselhos que dão eu não sou aquele tipo de amiga que te toca a mão no pelo vai liga para ele outra vez não sou aquela amiga assim não esquece acabou volta a parte para outra dá a volta porque é assim eu já passei por tudo isto eu já tive relacionamentos com pessoas em que hoje eu penso mas porquê que eu deixei arrastar durante tanto tempo e não são perdas de tempo mas se calhar eu podia ter condicionado o meu tempo trabalhado o meu tempo de forma melhor e com outra pessoa que fosse dizer-se mais sentido na minha vida e hoje em dia eu realmente não perco tempo com quem não me interessa quem não faz parte da minha vida e se calhar há pessoas que não são bom relacionamento e servem sim para ser uma amizade por isso pensem nisso um beijinho muito grande e vamos ficando por aí aqui foi a rubrica do Crises Fia e espero que tenham gostado e sejam felizes e amem muito beijinhos tchau